Música Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira Eu quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 E também pelo Facebook, meu povo O programa desta sexta-feira é o último desta semana Ou seja, não vai se repetir Então minha gente, chama todo mundo pra sala Deixa o frango temperado lá, traz todo mundo Traz papai, mamãe, titia, vovó, papagaio E todo mundo pra frente da TV Porque nós estamos recebendo agora aqui o diretor do Detran Isso mesmo, Departamento de Trânsito do Amazonas O meu celular que está ao vivo aqui pela live está tocando Já estou bloqueando aqui, meu povo, tudo ao vivo, né? Pessoal, você quer dizer que é de mentira, não é de mentira não Sr. Rodrigo de Sá, seja muito bem-vindo ao programa na mira Obrigado, Luiz, obrigado Agora a primeira pergunta que a gente quer fazer É que todo mundo tem muita dúvida Ah, o Detran faz parte da segurança pública? Então eu queria que o senhor explicasse um pouco da política do Detran Referente à segurança pública O Detran faz o quê? Realmente, de que forma ele compõe o sistema de segurança pública aqui no Amazonas? Bom dia, bom dia, Luiz Bom dia a todos os telespectadores aí da TV em Tempo Um grande prazer estar aqui no seu programa Na verdade o Detran é uma autarquia pública Ele pertence sim ao sistema de segurança pública É vinculado ao sistema de segurança pública Então nós atuamos em parceria com as forças policiais O Detran, na verdade, é aquele departamento que é responsável pelo CTB Pelo registro dos veículos automotores de todo o Estado E também pela formação, o acompanhamento da formação dos condutores Mas, inegavelmente, ele tem um papel importante também na segurança pública No viés da repressão às infrações de trânsito Então a gente tem contribuído com as forças de segurança No sentido de fiscalizar a regularidade de veículos E também atuar fazendo frente a crimes que acontecem na nossa cidade de Manaus Não raro nós abordamos veículos com armas, com drogas Ou com sinal identificador adulterado Então eu penso que o Detran, através do seu núcleo especializado de operações de trânsito É um viés, é uma força importante no combate à criminalidade também E a gente tem atuado, é uma política atual do nosso governador Ilson Limbe Do nosso secretário de Segurança, Coronel Bonatti No sentido de integrar todas as forças O Detran, assim como a Polícia Civil, assim como a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Tem atuado de maneira integrada para combater o crime E ofertar mais segurança à população Então é dessa forma que o Detran atua nesse viés da segurança pública Muito embora a gente tenha dado outros foros A gente quer ter o Detran com uma nova cara Reconstruindo a sua imagem E sendo também uma instituição que promove cidadania Agora, a gente sabe que o Detran tem feito diversas ações integradas Com a Polícia Militar Com as operações que são feitas A Operação Catraca, tudo Que fazem aquelas blitzes à noite Agora, quais as principais infrações no trânsito que o Detran tem registrado hoje aqui em Manaus? É, Luiz, as infrações que são mais recorrentes Ainda são aquelas infrações de débito veicular Então, embora a gente tenha uma política de facilitação desses pagamentos É importante frisar que a população deve andar com a sua frota regular Nós temos um índice de inadimplência ainda muito alto para o nosso estado Cerca de 40% em Manaus E no estado, mais de 60% Isso tem reflexos importantes em políticas públicas Que poderiam ser efetivadas com esses recursos Mas o licenciamento tem atraso A falta do uso da CNH Ou a CNH vencida A falta do uso do capacete Do cinto de segurança Ainda são infrações muito recorrentes Mas a gente tem combatido substancialmente a questão da alcoolemia Trazendo um pouco aquele viés que eu falei no início De ofertar segurança pública e segurança no trânsito A gente bem sabe que as pessoas continuam ainda a insistir Em dirigir e beber Beber e dirigir E esse é o nosso foco Porque isso efetivamente é o que salva vidas Quando a gente coloca as nossas forças na rua O que a gente quer em última análise E é preciso frisar isso É ofertar segurança à população Detran não pensa em arrecadar Detran não pensa tão somente em oferir recursos Até porque nós temos recursos suficientes Para poder ofertar um serviço de qualidade à população Nós prestamos o serviço E somos pagos por isso Por intermédio das taxas E com razão Nós devemos prestar serviço de qualidade à população E isso nós temos perseguido Desde o início da gestão Então quando o cidadão ou a cidadã Enxerga um agente de trânsito nas ruas Ele tem que ter em mente Que aquilo ali está para protegê-lo Para salvaguardar a sua vida e de sua família Para ofertar segurança no trânsito Não à toa que nós já fizemos mais de 200 operações Como você bem disse De maneira integrada com as outras forças Com a polícia militar através do batalhão de trânsito Com a polícia civil Em ações integradas com outras secretarias especializadas E o resultado está aí Nós estamos reduzindo em 7 A aproximadamente 10% o número de vítimas fatais Batemos recordes atrás de recordes durante um ano Em maio foi o menor índice em 11 anos Em agosto o menor índice de mortes em 10 anos No acumulado do primeiro semestre O menor índice em 6 anos Então os resultados estão aí E números também importantes que se você me permitir falar Nós temos aí nessas 206 operações durante o ano Mais de 18 mil testes de alcoolemia foram realizados E cerca de 1.800 pessoas foram flagradas alcoolizadas Ou seja, 10% daquelas pessoas que foram submetidas ao exame Foram flagradas alcoolizadas Isso é um dado extremamente importante Do ponto de vista social Inegavelmente é um dado ainda ruim As pessoas insistem em dirigir alcoolizados Mas do ponto de vista da segurança pública É um dado extremamente importante A gente está tirando essas pessoas alcoolizadas do trânsito E com isso salvando vidros Agora, diretor A gente tem uma pergunta aqui no Facebook Meu diretor Coloque aqui Tem como colocar aqui na tela A pergunta que foi feita Doutor Rodrigo Minha moto estava com a placa clonada E ano passado prenderam a moto Que estava com a minha placa Só que me deixou com 300 mil 300? 3 mil 3 mil, rapaz Pelo amor de Deus Eu também olhei rápido De multa Fiz o BO e vistoria Eu queria saber se tem como recorrer Para tirar as multas Já que não são minhas E eu apenas pagar os documentos Tem sim, tem sim, Renan Na verdade, existe previsão legal Com relação a roubos e furtos Mas a clonagem Ela ocorre Fundamentalmente Quando tem um crime pré-existente Deve ter tido algum roubo Ou algum furto Ou também a placa foi clonada A gente chama de clonagem Também tem a figura do dublê São figuras que tem previsão E resoluções do CONTRAN Ele tem como recorrer Ele pode recorrer da entrada E se quiser Pode até nos procurar também Lá no gabinete da presidência Então está respondida a pergunta Agora eu quero saber o seguinte A gente sabe que tem muito carro velho Circulando em Manaus Aí tem carro que está Como diz o cabô Está com a carcaça toda quebrada Toda lascada Aí a gente percebe Que tem muito carro também Que tem aquela situação Da fumaça que sai Que o camarada que está atrás Fica todo preto com a fumaça E não tem iluminação Não tem farol Não tem pisca Não tem nada Como é que o Detran Tem trabalhado com esse tipo De situação? Porque a gente sabe Que são muitos carros Que ainda circulam E estão totalmente já acabados O que o Detran tem feito Para tentar evitar isso? Nas nossas blitzes A gente tem se preocupado também Com a questão da segurança E a questão de segurança Envolve esse equipamento de segurança Que você acabou de mencionar Farol Para-brisa trincado Falta de para-choque Todos esses itens São verificados Agora É difícil você combater Esse tipo de situação Quando você tem uma frota Perto de um milhão de veículos Só em Manaus Nós estamos chegando agora Aproximadamente A 800 mil veículos Nós temos 60 agentes Atuando em parceria A gente bem sabe Que não é ainda O efetivo que nós gostaríamos Não temos a capilaridade Para estar em todo o estado Mas a gente Sempre que está nas ruas Combate também Esse tipo de situação O difícil é Ter controle dessa frota É uma frota que é velha É uma frota que Geralmente não é uma frota regularizada Não é licenciada E quando nós removemos Esse veículo Muitas vezes o cidadão Não tem interesse Em resgatá-lo Porque o carro Já não tem valor de mercado Os débitos são maiores Que o próprio valor dele Então esse carro Fica lá no parqueamento do Detran Então nós estamos estudando Inclusive o meio de Leiloar esses veículos Que estão hoje No parqueamento Como o sucata Talvez ano que vem A gente promove Esse leilão de sucata Ferrosa Mas o combate A esse tipo de circulação Ainda é muito difícil Muito embora Nós tenhamos Essa prática voltada Em todas as nossas fiscalizações Para a alcoolemia Para a regularidade de veículo E também para a aferição Dos equipamentos de segurança Agora tem uma situação A gente sabe que hoje em dia Com a tecnologia Com toda a população Com acesso à informação A gente sabe que muitas das vezes Tem os famosos grupos De WhatsApp Que o camarada avisa Ó, tem blitz do Detran Em tal lugar Então evitem passar por ali Como é que é feito esse trabalho? Porque a gente sabe Que é uma coisa Muito difícil de se trabalhar Recentemente foi inaugurada Delegacia de crimes interativos Esse negócio De internet e tudo mais Como é que o Detran tem feito Para tentar driblar esses camaradas E fazer com que isso Não possa Prejudicar a nossação É que na verdade cumprir a lei Como é que tem feito Para cumprir a lei? Na verdade Eu também sou delegado de polícia E a gente acaba Tendo esse olhar Mais cuidadoso Para essas coisas Mas é muito difícil Como você disse A criminalidade Às vezes a gente percebe Que está um passo à frente A gente tem que correr Para superá-la Porque o bandido Ele tem 24 horas Para pensar em coisa ruim Enquanto nós Pessoas de bem Cidadão de bem População de bem A gente está ali trabalhando Seja esforço Para o seu dia a dia Para sustentar a sua família Então a gente tem que estar Um passo atrás Mas correndo para superá-lo E essas questões De grupo de WhatsApp É difícil combater Existem interpretações Que atingem esse tipo de conduta E encaram isso como crime Mas é uma interpretação Sistemática Que não existe um crime específico Dizer Se disser que tem blitz em tal lugar Vai responder por pena Não existe isso Então a gente tem que combater Sendo inteligente Como é que a gente faz isso? As nossas fiscalizações Ocorrem de maneira dinâmica Nós não ficamos muito tempo Em um determinado local Então na medida que você sabe Que as pessoas estão comunicando Se comunicando E informando que tem blitz em tal lugar A gente muda de local O fato A melhor doutrina de trânsito Impõe que As fiscalizações de trânsito Não podem demorar Mais de uma hora Uma hora e meia Em um determinado local Então se você perceber Existe uma dinâmica Para as fiscalizações Em locais muitas vezes Que não tem possibilidade De desvio Então as pessoas Têm que ter consciência De que Não adianta se furtar A legalidade Se furtar a fiscalização Faça a sua parte Para que a gente possa ter Uma sociedade civil melhor Organizada Segura E no caso do trânsito Um trânsito seguro Que não acarreta Mortes ou vítimas fatais Ou acidentes de trânsito É esse o nosso objetivo Agora a gente vai voltar Para o Facebook Porque tem mais uma pergunta Cadê meu diretor? Coloque aí Quando o documento de IPVA Está em atraso A polícia do Detran Pode levar o documento Do meu carro? Se sim Qual a lei que afirma isso? Sim O próprio CTB O CTB impõe Que quando o carro Está com licenciamento Em atraso Ele automaticamente A gente pode reter Aquele seu veículo Para que você vá Até o Detran E regularize Aquele veículo Não tem validade A verdade é essa Se ele está vencido Hoje nós estamos Em licenciamento 2019 Se você está circulando Com um veículo Que não é licenciado Há dois anos Você está com o CRLV De 2017 Esse veículo Não tem validade alguma Do ponto de vista De circulação O veículo que tem validade Para você Que garante a sua propriedade É o CRV Que nós chamamos de DUT Esse você guarda Na sua casa Bonitinho Ele garante a tua propriedade Mas o CRLV É o documento de circulação Então se ele não está atualizado Ele não tem validade jurídica alguma Então qual é a disposição Que consta do CTB? Ao autuar Aquele cidadão Por licenciamento em atraso O agente retém o documento E leva até o Detran Para que o indivíduo possa procurar o Detran E regularizar seu veículo Hoje nós temos vários meios Luiz de regularizar Eu sei que é difícil Eu sei que diante de dificuldade econômica É difícil a população Ter mais um custo Mas está na lei A gente tem que cobrar Não tem jeito Importante frisar também Se você me permitir Que o Detran Amazonas Ele não recebe recursos Alocados do orçamento do Estado Da fonte 100 O Detran vive e sobrevive E se retroalimenta Dos recursos Aferidos do pagamento das taxas E multas O que precisa ser feito É canalizar esses recursos Para melhores serviços A população Nós estamos fazendo isso Melhorando estrutura Inaugurando postos Avançados no interior Repassando recursos Para sinalização Para a CINFRA Como nós fizemos Enfim O importante é trabalhar bem Trabalhar sério Ter vontade política de fazer E isso essa gestão tem feito Agora a gente sabe que Está chegando o final de ano As festas Com fraternizações Nós vamos começar A acontecer aqui em Manaus Daqui a pouco vai ter o Natal Daqui a pouco também tem o Ano Novo E como é que o Detran Está se preparando nesse sentido Mas eu vou especificar Um pouquinho mais O que o Detran faz Como é que é feita A situação De quando o Detran Encontra nas Blitz Pessoas que supostamente Estão alcoolizadas Como é que é o processo Como é que é feito Uma pergunta A gente já começou A operação fim de ano Agora em novembro O secretário de segurança Lançou o Natal da Paz Nós lançamos lá no centro da cidade Na Praça São Sebastião Então impõe aí Toda a atuação Das instituições Que compõem o sistema de segurança De maneira integrada Como a gente vem frisando Então desde o início de novembro Nós já vamos garantir A segurança E a salvaguarda Das pessoas que estão Em ambientes comerciais Não só no centro da cidade Mas em outros ambientes Da população Porque a população Vai comprar o seu presente De fim de ano E isso faz com que A população tenha Tranquilidade de saber Que a polícia está nas ruas O Detran Amazonas Ele vai atuar Fazendo frente a esse Tipo de problema também Circulação Ali garantir um pouco A fluidez Se for o caso A competência do Manaus Transmazéns Também auxilia nisso Com relação à alcoolemia Nós temos uma novidade grande Que nós implementamos Desde o mês passado Ainda não lançamos Porque estava em período De teste Esse teste tem sido Bem sucedido E esse número expressivo De exames É decorrente disso Nós adquirimos A título de experimentar Um bafômetro Um aparelho de etilômetro Importado Que é utilizado Inclusive na NASA Para verificar Se os seus Se os seus integrantes Estão ingerindo Bebida alcoólica Durante o serviço É como se fosse Um bastão luminoso Você aproxima da pessoa Ele não precisa soprar Você aproxima A uma distância De 10 centímetros Ele consegue captar Se você ingeriu Bebida alcoólica Pela respiração Pelo odor A partir dali Ele sinaliza Ele não tem um condão Ele não tem a ferramenta De dizer a concentração Mas ele diz Se você ingeriu Ou não bebida alcoólica A partir daí Você faz um filtro E esse filtro É muito rápido Ao passo que Se fosse fazer No teste do etilômetro No etilômetro convencional Isso demoraria muito mais Como era feito antigamente Então Identificou que aquele indivíduo Ingeriu bebida alcoólica Ele já sai daquele filtro E vai fazer o teste do etilômetro Para verificar a concentração Se ele está inserido Tão somente Em uma infração administrativa Ou se ele já ultrapassou O 0,33 de concentração A partir de 0,34 Ele já incorre Em uma infração penal Prevista no CTB Então Essa é a nossa sistemática De alcoolemia E se você me permite Mais uma vez Falar um dado importante aqui Luiz Voltando àquele assunto Do pagamento Do licenciamento Eu queria lembrar Do pagamento itinerante Que é um projeto Extremamente importante Projeto idealizado Pelo nosso governador De ofertar à população A possibilidade de pagar O seu débito Na hora da blise Sim, sim Nós somos pioneiros no país Já recebemos aí Inclusive solicitação De cinco Detrans Pedindo a normativa Como nós construímos Essa normativa E como nós integramos Os sistemas Esse pagamento itinerante Ele é fruto de uma integração De sistemas do Detran Com a Prodan E com a Cefaz Que permite calcular Num tempo real O débito do veículo Tanto IPVA Tanto taxa do Detran Como seguro obrigatório Então ele pode pagar Parcelado em até 12 vezes Ou pode pagar também No cartão de débito É, meu amigo Então você que está sabendo Que está andando irregular Pelo menos leva o cartão Leva o dinheirinho Que dá para pagar Você na hora lá Não vão levar Socar Ele não vai pagar A taxa de guincho Ele não vai pagar A diária de parqueamento E não vai ser autuado Basta que ele manifeste O interesse em pagar Ali na hora Ele não vai ser autuado Naquele momento Ou seja Tem prejuízo Tem prejuízo Mas o prejuízo é menor É o prejuízo Na verdade Que é a dívida legal Que ele é cobrada Não tem jeito Agora deixa eu lhe perguntar Se eu tivesse com o bastão Eu ia testar no baixinho aqui Nesse bastão Porque eu tenho certeza Que daqui de longe da câmara Se encostasse Meu amigo Rapaz Daqui a distância Será que a gente consegue A moto dele está ali fora Qualquer coisa a gente vê Lá na parte Eu vou montar uma operação Aqui na frente Diretor Muito obrigado Pela sua presença aqui Eu queria que o senhor Deixasse uma mensagem Para a população Manauara Referente a esse final de ano Sim, sim Na verdade É reforçar tudo aquilo Que a gente já vem dizendo Que dirijam com responsabilidade Conclamar na verdade A população Para que não insistam Nessa combinação nefasta De álcool e de ereção Isso mata Isso pode matar Não só aquela pessoa Que está dirigindo ali Com você no trânsito Mas você e a sua própria família Então Dirija com responsabilidade Festeja E comemore Natal O ano novo com a sua família Mas não faça essa combinação Se for beber Não dirija E o trânsito É um ambiente de altruísmo É um ambiente de solidariedade É um ambiente de convívio social E que a gente tem que respeitar Também o espaço do outro O Detran estará nas ruas Fiscalizando Estará nas ruas Em vários pontos da cidade Então tenho a certeza De que o nosso objetivo É ofertar segurança no trânsito E a gente quer contar também Com a contribuição Fundamental E indispensável Da população Principalmente agora Nas festas de final de ano Tá certo Então obrigado Obrigado Você vem aqui O diretor Rodrigo Guiçal Diretor do Detran Amazonas E olha só Daqui a pouco A gente vai falar Sobre o caso De um camarada Que foi preso Após tomar uma moto De assalto Até daqui a pouco Não sai daí Eu volto já já Pilantra Pilantra Tchau